Você já deve ter visto alguns vídeos de dicas de Ghost Recon Wildlands por aí, eu também vi alguns e decidi montar um vídeo aqui com dicas que são muito úteis, mas que eu não vi em nenhum outro vídeo. Tenho mais de 1500 horas em Ghost Recon Wildlands, então eu já vi muita coisa nesse jogo que muita gente não viu ainda. Confere o vídeo aí até o fim porque eu tenho certeza que tem muito truque que eu vou falar aqui e você não sabia. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje é dia de trazer algumas dicas e truques aqui para vocês em Ghost Recon Wildlands. Esse vídeo está bem interessante porque como eu disse, eu separei aqui 8 dicas que eu não achei em nenhum outro vídeo que eu procurei por aí e com certeza vão ser bem úteis para você, seja você iniciante ou veterano em Ghost Recon Wildlands. Ok? Se inscreve aqui no canal caso seja novo por aqui e se você já conhece o nosso trabalho, considere se tornar um membro porque vai ajudar bastante com esse projeto. Ok? Conto com vocês. Então, senhores, vamos começar aqui a nossa lista especial de dicas com uma coisa que é uma grande dúvida para muita gente até hoje, que é como usar as facas em Ghost Recon Wildlands. Então, em Ghost Recon Wildlands as facas estão atreladas às luvas, beleza? Para você usar determinada faca, basta você usar a luva específica para aquela faca. Ou seja, se você usar a luva do escalão, você faz abates com a carambite do Sunfish. Se você usar a luva da caveira, você faz abates com a faca da caveira e cada uma delas dá um movimento específico também, é bem maneiro. Se vocês quiserem saber mais sobre todas as facas do jogo e como conseguir cada uma delas, deem uma olhada nesse vídeo aqui porque eu explico tudo nele, beleza? Vou deixar no card aqui em cima, vai lá e dá uma conferida. Essa dica aqui pode parecer simples, mas eu particularmente não sabia, eu só vim descobrir isso alguns meses atrás, acidentalmente, enquanto eu estava fazendo uma missão ali e tal, né? Eu estou falando aqui dessa perspectiva de câmera mais afastada. Para exploração, isso aqui é show de bola. E aí, para usar essa câmera aqui, basta você guardar as armas, segurando o triângulo, e aí na sequência você aperta o R1 e a câmera automaticamente afasta. Eu estou falando aqui os comandos no controle do PS4, PS5 no caso, porque é o controle que normalmente eu utilizo. Se você joga em outras plataformas, no Xbox ou no PC, basta você usar as teclas correspondentes, beleza? Sabia que tem como conseguir uns suprimentos extras no mapa sem esforço nenhum? Pois é, basta observar quando você estiver explorando o mapa ali normalmente, de preferência com o helicóptero, né? Porque você vai ver ali de cima, então preste sempre atenção nesses sinalizadores aqui. Quando você ver eles, basta ir até aquele local e aí você vai lá, mata uns dois ou três inimigos que ficam ali protegendo o local, né? E aí vai lá, marca os suprimentos. Simples, fácil e rápido. Muita gente pergunta por aqui como é que faz pra jogar com apenas uma arma em Ghost Recon Wildlands no modo normal. E a resposta aqui é simples, não tem como, infelizmente. A única forma de você jogar com apenas uma arma é jogando o modo Ghost. Aí você vai lá, seleciona o modo Ghost e você vai iniciar uma nova campanha dentro das normas do modo Ghost. O modo Ghost, ele muda muita coisa no jogo e uma das coisas que ele muda é exatamente essa questão de você só utilizar uma única arma principal. Você usa uma arma principal e uma de backup, só isso. Como trocar os uniformes dos bots? Uma outra pergunta muito recorrente por aqui é essa, né? O pessoal quer dar uma customizada no Squad ali, deixar todo mundo padrão e tal. Então vamos lá porque é bem simples, ok? Basta você ir no local onde você edita o seu próprio fardamento e aí já aparece aqui em cima as opções, ok? Basta selecionar cada um deles e vai editando à vontade aí. Só lembrando que você pode também selecionar skins pra eles, da mesma forma como se você estivesse editando o seu próprio fardamento ali pro seu personagem. São as mesmas regras. Ainda falando dos bots aqui, pra quem não sabe, é possível retirar eles do jogo, né? Jogar totalmente sozinho, como se você estivesse jogando no Breakpoint. Tem gente que gosta de fazer umas gameplays aí estilo lobo solitário, né? Então basta você ir aqui em configurações e desabilitar eles. Se você tiver afim de apostar aí uma corrida com seu Squad, né? Ou aquele mapa gigantesco da Bolívia, dá pra fazer muita coisa. E uma das coisas é isso. Ou se você quiser fugir da unidade com eficiência, então use esse carro aqui porque esse é o carro mais rápido do jogo. Ele é bem rápido mesmo. Mais rápido que isso, acho que só uma aeronave mesmo. Dá uma olhada aí. Agora, essa dica aqui eu deixei pro final, mas presta atenção porque ela é muito importante. Principalmente pra quem tá jogando no Coop. Nunca suba o drone quando você estiver no helicóptero. Não faça isso, cara. Nunca faça isso. Se você fizer isso, o drone vai pegar na hélice e vai matar todo mundo no seu Squad, ok? Se você estiver jogando modo Ghost, então, nem se fala. Nunca faça isso, beleza? Aliás, eu acho que muita gente que faz isso hoje é exatamente pelo costume de fazer no Breakpoint. Porque no Breakpoint não derruba o helicóptero, né? Você solta o drone lá de dentro e não acontece nada. Enfim. Só que aqui no Wildlands derruba. Fiquem espertos aí. Nunca façam isso. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessas dicas. Se ajudaram vocês, né? Se esse vídeo aqui passar dos 500 likes, eu faço uma segunda parte, beleza? Vamos colocar uma meta aí. Eu nunca coloco metas aqui e tal, mas vamos ver como é que funciona com umas metas. Então é isso. 500 likes e eu faço a segunda parte com mais dicas que você não encontra em outros vídeos. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. 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 Foco na missão.